É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente acabou de ser convidado para mais uma corrida aqui E vamos esperar a galera decidir Vamos embora em mais um aqui É, vamos nesse mesmo, tá bom Não vou apostar, pronto para jogar Quando vocês quiserem 3, 2, 1, vamos embora Não é por nada não, mas acho que meu carro É inferior ao deles, o deles está todo tunado Esse é que é o problema de não estar no nível muito alto Mas aí, a arrancada pelo menos foi boa Foi ruim não Bom, o cara não deve ter gostado Olha, já está com ra... Ih, caramba Me tirou da corrida praticamente Mas tranquilo, a gente volta Empurrei a traseira do carro do cara lá Ele saiu fora, voou Mas tranquilo Vamos embora Vamos lá que Talvez dê para chegar ainda Claro que não Nossa 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 Esse carro é acrobata É, não é por nada não Mas acho que a corrida para mim terminou A não ser que eles batam muito lá pela frente Mas Não vejo muito sucesso nisso aqui não Mas vamos embora Vamos lá, vamos tentar correr Não tem ninguém para me bater agora Aqui atrás, né Por enquanto só reta Sem maiores obstáculos É a primeira curvinha Tranquila também É, tranquila Mas esse carro aqui Gosta de dançar na pista Vamos lá Se não fosse as 50 batidas Que eu já dei aqui Acho que eu já estava próximo da galera lá Nossa Dei uma freadinha tranquila Que o carro já saiu dançando Que isso, mano Acho que é porque eu bati e o carro está puxando para um lado Mas eu acho que dá para terminar Não Já teve um que terminou em primeiro Segundo e terceiro já foram Quatro também Falta só eu Então, 19 segundos Isso aí não, hein Acho que não vai dar não Arrebentado, mas pelo menos eu concluí Para garantir a moral Ainda tem 7 job points Beleza E esse foi mais um vídeo aí, galera Até o próximo Tchau Tchau Tchau